Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma lição de casa, para mais um para-casa. Só que antes da gente fazer o para-casa, a Tia Luciana trouxe alguns emojis para reconhecer algumas emoções. Quem sabe quando nós estamos assim? Nós estamos o quê? Feliz! Nós estamos felizes! E assim, nós estamos espantados! Com medo! E assim, nós estamos o quê? Apaixonados! E assim, triste! E assim, com raiva! Estou furioso! Então, para o nosso para-casa, a Tia Luciana vai mostrar assim para vocês, ó. Vou ler para vocês. Seguindo as ordens, desenhe com as emoções que faltam. Vamos lá! Aqui, pessoal, está o quê? A alegria. Aqui embaixo, tem que completar a alegria e tem que completar a alegria. Em cima, o medo. Embaixo não tem medo. E nem outro embaixo. Porque tem que completar o medo. Aqui em cima, ó. Esse aqui, amor. Em cima não tem nada. Embaixo tem e depois tem, ó. Temos dois para completar. De amor. Próximo, ó. Medo. Aqui tem? Não tem. Tem que completar, ó. E esse é a alegria. Mesma coisa. O de baixo não tem nada e o de baixo não tem nada. Então, vocês vão ter que completar a sequência. Vai olhando, ó. A alegria em cima. Olha embaixo. Olha o do outro. O próximo. O medo. O que vocês podem fazer? Pode fazer antes. Usando, né, as nossas emoções. Leia aqui. A mamãe vai ler para vocês. Alegria. Estou alegre. E aí, vocês já completam aqui. O próximo. Com medo. Aí, depois vocês completam aqui. O terceiro. O amor. Terceiro. Aí, vocês vão completar o amor. O quarto. Estou brava. Aí, vocês vão completar com raiva. E o último. A tristeza. Quando a gente está triste. Combinado? E aí, vocês podem fazer brincadeiras com a mamãe. Mamãe faz uma carinha. Vocês fazem outra carinha. E depois, por último, vocês fazem um registro. Combinado? Então, essa é a nossa atividade. Do nosso para-casa. E aí, vocês fazem outra carinha.